Era mais um vídeo aqui no canal, hoje eu tô com outro celular, mas por causa que na minha outra conta, meu celular quebrou, aí eu vou fazer nessa daqui, então hoje eu vou jogar Free Fire, qual que será que eu jogo? Vou jogar isso daqui. Agora só falta entrar. Aí, depois de um ano, ele tem que esperar entrar nesse celular que é o meu primeiro vídeo no canal nesse celular, só que aí pelo menos eu tô com a mesma conta, tinha até conta na TV. Vão, trem, entra! Aí, gente, quando vocês entrarem no Free Fire, quem tiver vai ganhar esse emote aqui. Aí, você vai querer fazer aqui, se você não tá jogando, se você não tá jogando, se você não tá jogando aqui. É, tá o câncer que é meu tio. Aí, aqui... Gente, pra quem não sabe, eu tô jogando com meus amigos. No treinamento, gente, apareceu um hack da desgraça, saiu matando todo mundo. Aí, só, os caras saiam matando, tava todo mundo contra esse cara. Esse cara não parava de matar quase ninguém, se brotar um hack aqui, vai levar só uma. Igual eu fiz com o outro, brotou, toma só uma. Só tem eu e um cara aqui. Só, 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 só pra achar ele aqui agora. Ai, gente, quem mata o meu aqui, esse ferro da mãe? Ai, cara, ai, cara. Minha bala Gente, eu não dou muito capa de desert Eu não sou Olha só Que raiva Aqui que eu já vou comer Não é só Não é só Eu só consigo dar capa no cara Gente, de lenta O que é isso, velho? Como é que o cara não morreu? Nem sei quanto que eu dei Olha, olha, olha o outro Vai, mira Taca no chão Eita Ah Ah, só sai um peito Fé da mãe Para dar desgana Eu já deserto esse cara Não dá pra dar capa Não, cara Não, cara Por que eu nunca fiz isso? Matando um cara com Com um Com um Com um treado Ah, acho que aqui também O cara O cara Pera lá, mano Tá tomando tudo o rosto Tá patu Ah, esse cara é patu demais, velho Imagina O cara Esse cara Esse cara não morreu Ah, vai se lá Vai se lá Vai se lá Vai, gente Vamos lá Vamos lá O celular travando ainda, eu dei só um, cara. O celular travando. E aí, eu nunca dei capa desse jeito, não. Apenas é a segunda vez que eu dou. Ah, velho, esse cara, esse cara tava sendo um hack. Esse cara, o hack na parte dele tava com aquela roupa ali, velho. Com aquele, não tá aquele cara que é um hack aí, velho. Eu não tô. É, o hack que eu tava no treinamento, ele tava com aquela roupa lá. Ah, não, velho. Me diga que esse cara ali não bate nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? O que é isso? Matando alto, polvo. Esse cara tem algum tipo de problema na cabeça? Vai, vai, vai. Agora, tem algum tipo de problema na cabeça. Ah, não, velho, peraí, que eu vou matar esse cara aí agora. Matar esse cara aí agora. Impossível, velho. Ó, gente, olha o que que eu... Pra quem não sabe disso, se tu... Mira aqui no final, aqui, aí tu agacha, tu fica assim. Tu vai deitar de novo, virar bem na arma. E só vai da capa, não vai sair nem tudo. Só dá capa. Não, 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 não. Deixei matar, agora ele vai vir. Ela tá do dia sete, né? Seu. Ah, fé na mãe, vai só. Ó. Uh, o cara que tá lá no primeiro lugar, assim. Vai se lascar, velho, sim. Esse cara só pode tacar com algum máquina. Tchau, 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 tchau. Eita! Vou tentar um pouco de doze, deixa eu ver. Mano, era pra ter saído um capa, vei. Só uma coisa do cara tá de rua. Agora saiu. Ai, cara! Tô avando, velho! Esse cara tá travando, velho. Esse cara tá travando, meu jogo. Eu tô pedindo que esse cara travando, meu jogo. Eu não pedi que eu falava no jogo. Eu pedi, pedi que eu falava no jogo. Eu pedi a peça, copo. Eu não pedi que eu falava, meu estado, que eu não fiz. Eu vi agora que o carro cai ao disco. Surfando nos Mandela e sabendo durante a treda Surtando na quiscapa, na quiscapa do meu Surtando na quiscapa, na quiscapa do meu Surtando na quiscapa, na quiscapa do Mandela Espera mãe, vai se lascar Surtando nos Mandela, olho capa no meu Surtando, olho que ela matina no cabelo Surtando nos Mandela, olho que ele capa do meu E aí Afeira a mãe vai matar a mãe E aí 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 Mais O Mano velho Seu gelo não sai cara O cara não acertava nenhum tiro Ah velho, joga ranqueada Voltei gente, é porque eu tava fazendo um negócio ali pra minha mãe Oi gente, eu só equipei pois eu vou chamar uma menina aqui Vou entrar aqui no grupo dela Oi gente, eu só equipei pois eu vou chamar uma menina aqui Oi, gente. Oi, gente. O que é? Sua batalha, seu destino. Sua batalha, seu destino. E cara que é iniciante. E cara que é iniciante. E cara que é. 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 É. E cara que é. E cara. nada. Muito feliz, espero que vocês tenham gostado. E eu só deixo um like e me segue. Tchau, tchau.